logo vai ter banana aqui também, tem uns cachos milho aqui tá assim logo tem milho verde aqui fazer panonha feijão já tá bom de arrancar o mês tá quase maduro quase milho verde já tá quase boa mais uns dias tem milho maduro aqui pessoal quem trabalha quem planta colhe né pleno São Paulo aqui, cara que vem lá do Nordeste tem coragem de trabalhar tem aí ó, ó feijão, feijão já tá quase bom de colher tá bom de colher tá bom de colher tá bom de colher mandioca que eu trouxe muda do Mato Grosso aqui tem milho e feijão de coide pé de cambuci, pé de manga que não deu manga esse ano tá bom